O país registra a maior alta de óbitos em 37 anos. A pandemia também causou redução nos nascimentos. Números divulgados hoje pelo IBGE mostram que em 2020 houve crescimento de 14,9% nas mortes em relação ao ano anterior. É a maior alta desde o início da série histórica, em 1984. A pesquisa também registrou queda de 4,7% nos nascimentos, no comparativo entre os dois anos. Para os pesquisadores, o número pode ser afetado pelo atraso nos registros por causa do isolamento social, das restrições da mobilidade e do fechamento dos cartórios. O IBGE também aponta a maior queda histórica no número de casamentos, com redução de 26,1% entre 2019 e 2020. Os registros em queda desde 2016 chegaram ao pico em 2020 pelo cancelamento de cerimônias para evitar aglomerações.